Eu fiz uma pesquisa dos ADCs coreanos, porque geralmente a gente sabe que é coreano que edito meta. E eu consegui algumas builds, eu consegui ver algumas builds que eles estão fazendo pra alguns ADCs. Então eu quero compartilhar essas informações aqui com você e eu quero deixar claro duas coisas. A primeira delas é que não tem todos os ADCs aqui, tá? Tem 10 ADCs, se eu não contei errado, se eu não faltei na aula de matemática, são 10 ADCs que eu vou falar nesse vídeo, tá? Então não vão ser todos, vão ser os mais importantes, os que mudaram mais coisas, né? Os que estão mais no meta, assim. Ah, e mais um ponto também, eu não vou falar da bota. A bota geralmente é bota de Attack Speed. Geralmente o cara vai fazer uma bota de armadura contra time Full AD, dificilmente vai ser outra bota. Então bota geralmente, assim, 90% dos casos vai ser a bota de Attack Speed. Então bora lá ver as novas builds pra ADCs. A ordem dos ADCs que vai aparecer é totalmente arbitrária, beleza? Sou eu que escolhi e vai ficar assim, não tem uma ordem específica de ordem alfabética nem nada do tipo, tá? É uma ordem aí que eu escolhi e vai assim mesmo. O primeiro ADC que eu vou estar falando é a Vayne. E aqui eu também vou dar meu pitaco. Eu como um bom main Vayne, quero também dar o meu pitaco na build dela. Então beleza, o que você vai fazer? Primeiro item, Guinsoo, tá? Cara, sempre, sempre, assim, dificilmente vai ter alguma build que você não vai fazer Guinsoo de primeiro item. Depois, tem algumas opções e aí é que vai variar bastante. Depois do primeiro item, não tem muito uma regra. Você pode fazer a Dançarina Fantasma de segundo item. Pode fazer o Rei, né? O Rei Destruído de segundo item. Limite da Razão, você pode até fazer de segundo item. Pode fazer o Mata Kraken de segundo item. Então essas são algumas opções que você pode fazer de segundo item. Então vai variar bastante, mas geralmente vai ser algum item que dê Attack Speed. Então que nem eu mencionei antes, vai ser ou a Dançarina, ou o Rei Destruído, ou o Limite da Razão, ou o Mata Kraken. E aí, dependendo do segundo item que você fizer, o terceiro também pode ser um desses que eu mencionei antes. O que vai variar é de acordo contra quem você estiver jogando. Então, por exemplo, eu fiz a Guinsoo de primeiro item. Só que eu tô vendo lá que tem muito tanque do outro lado. Tem um Ramos, tem um Orne, tem uma Sejuani, tem muito tanque do outro lado. Então a Guinsoo, eu posso seguir ela e fazer a Espada do Rei, que vai funcionar muito bem contra tanque. Sentir que não tem muito tanque, eu quero um pouquinho mais de Attack Speed, eu quero mais mobilidade. Dançarina Fantasma pode ser o seu item. Ela vai te dar uma Attack Speed bem interessante, vai te dar uma mobilidade legal. Mas geralmente vai ficar entre Espada do Rei e Dançarina. E aí depois você pode fazer Limite da Razão ou Mata Kraken. E aí, cara, você que vai ter que escolher. Depois você pode fazer um Arco Escudo. E aí, o último item vai ficar bem situacional. Você vai fazer um item de acordo com a situação. Você vai fazer uma QSS. De repente, tem muito CC do outro lado. Tem um Fiddlesticks, tem um Ramos. Então você pode fazer a QSS, a Bandana de Mercúrio. Ou você pode, de repente, também fazer uma GA. Pode fazer uma BT, né? Que é a Sedenta por Sangue. Aí você que vai escolher. Agora partimos para a Jinx, a maluquinha, a doida de Arcane. Primeiro item, Chuva de Canivete. Sem discussão. Primeiro item para Jinx vai ser Chuva de Canivete. E aí o segundo item, eu fiquei até surpreso. Ver o que eles estão fazendo. É o Canhão. É o Canhão Fumegante. Segundo item, não vai ser item mítico. Vai ser o Canhão Fumegante. Terceiro item vai variar. No terceiro item, a gente pode fazer ou um Gume do Infinito. Ou também a gente pode estar fazendo Força do Vendaval. E aí vai variar de acordo com a situação. Se você estiver precisando de um Dash, você pode fazer a Força do Vendaval. Ou se você quiser mais dano, você pode fazer o Gume do Infinito. A escolha vai ser sua. Depois a gente segue para o Lorde Dominique. E aí, cara, você pode fazer até uma BT, uma Sedenta, antes do Lorde Dominique. Caso não tenha muito tanque lá. Mas geralmente o que fazem é o Lorde Dominique. E o último item vai ser bem situacional. Então você vai ver que geralmente os últimos itens acabam sendo situacional. Então, por exemplo, se você precisar da Bandana de Mercúrio, porque tem muito CC. Você faz ela antes. Se você precisar de uma GA, você pode fazer a GA também. Caso você esteja morrendo muito. Ou tenha Full AD do outro time. Ou de repente também uma Sedenta por Sangue pode funcionar. Sitacional, cara. Você vai ter que escolher. Agora a gente vai para a Kai'Sa. A Kai'Sa já começa com Chuva de Canivete também. Vocês vão ver que Chuva de Canivete está bem roubado. A galera está mudando bastante Chuva de Canivete. Depois da Chuva de Canivete a gente segue para Guinso. E depois da Guinso tem aí um empate. Tem uma dúvida. Pode fazer o Mata Krakens. Ou você pode fazer o Dente de Nashor. Fazendo o Dente de Nashor você vai ter o upgrade do W dela. O que pode ser bem interessante. Mas aí, cara, fica a seu critério. O que você vai fazer? Ou o Dente de Nashor ou o Mata Krakens. Depois de um desses dois. Você vai escolher um dos dois. Depois dele vai seguir o Lorde Dominique. O Dominique. Que é aquele de penetração de armadura. E o último item é bem situacional. Ainda mais para a Kai'Sa. Você pode fazer, cara, Zônias. Que funciona muito bem para ela. Até porque ela tem dano AP. Então você pode fazer um Zônias. Você pode fazer a BT. Que é a Sedenta por Sangue. Você pode fazer GA. Você pode fazer a QSS. Então aí também é situacional. Você vai ter que escolher. Agora seguimos para o DIN. E como é o DIN. Eu só coloquei quatro itens. Porque eu não ousei colocar um quinto item nessa build. Tá maluco? Ele vai ficar pistola comigo. Então os quatro itens que eu achei. E seguindo a ordem já. Canivete de primeiro item. Então chuva de canivete de primeiro item. Segundo item. Vendaval. Força do Vendaval. O terceiro item. O canhão. Aquele item que te dá range. Que é o canhão fumegante. E por último. O quarto item. É o Dominique. Qual que é o quinto item? Não sei. Eu não vou falar. Para a DIN eu termino no quatro. Seguimos agora para a Kalista. Kalista você vai começar com Guinsoo. Sem erro. Pode fazer Guinsoo de primeiro item. Tranquilão. Depois de segundo item. Geralmente é Hunan. Mas eu vi também. Fazendo Mata Krakens. O que pode ser interessante. E aí você pode escolher. Se você fizer Mata Krakens primeiro. Você faz Hunan depois. Se você fizer Hunan primeiro. Você pode fazer Mata Krakens depois. E aí a gente segue para Arco Escudo. Arco Escudo fizeram bastante nela também. E aí você pode fazer no final. Uma Espada do Rei. Ou uma Sedenta por Sangue. Também você pode escolher. De acordo com a situação. De acordo com o que você achar melhor. É importante dizer que aqui eu também não mencionei do Lorde Dominique. Mas o Lorde Dominique ele vai funcionar contra tanque. Então nessa build você precisa encaixar o Lorde Dominique. Caso você esteja contra muito tanque. Zeri. Zeri eu achei duas builds bem diferentes. Então eu vou falar as duas para você. A primeira build que eu mais vi. Foi Chuva de Canivete. Depois Adagas Rápidas de Navori. Depois você vai fazer Hunan. E aí vira situacional né. Depois desse terceiro item vira situacional. Você pode fazer Arco Escudo. Pode fazer Sedenta por Sangue. Você pode até fazer o Mata Kraken se você quiser. Pode fazer GA. Pode fazer QSS. Enfim. Tem vários itens que você pode fazer que são mais situacionais. Aí você vai ver né. Pode fazer também Lash Whisper né. Que é a Dominique. Você vai escolher de acordo com a partida. E a segunda build Braseri. Que eu vi bastante também. Foi Triforce. Triforce é a Força da Trindade. Tá. Então você pode fazer esse item de primeiro. Depois você já faz o Hunan. E depois do Hunan. Hidra Titânica. E a partir daí também. Mesma coisa. Sitacional. Pode fazer a Dominique. Pode fazer Arco Escudo. Pode fazer Mata Kraken. Pode fazer GA. Enfim. Sedenta por Sangue. Você pode escolher de acordo com a partida. Kog'Maw. Kog'Maw você vai começar com Guinsoo. Depois de Guinsoo. Você pode seguir tranquilamente. Pra Hunan. Depois de Hunan. Tem um impasse aí. Tem dois itens que você pode tá fazendo. Que são eles. O Mata Kraken. Ou o Limite da Razão. Limite da Razão cara. Geralmente você vai fazer. Quando você tá contra AP lá. Então cara. Não me faça. Limite da Razão. Se você não tem nenhum AP contra você. Porque você vai ganhar um status que é inútil. Por exemplo. O time inimigo é full AD. Só dano AD. Totalmente dano AD. Se você fizer Limite da Razão. Você vai ganhar uma MR. Uma resistência mágica. Que não vai ser utilizada. Então não faz sentido. Então você pode fazer o Limite da Razão. Se eu estiver jogando contra mais campeões AP. Caso contrário. Faz o Mata Kraken. Que vai funcionar muito bem também. E aí depois desses itens. Que você escolher. Você pode fazer Arco Escudo. Ou Serenita por Sangue. Ou Espada do Rei Destruído. E aí também você vai ter que escolher. Vai ter que ter aquele jogo de cintura. E aí cara. Também põe o seu cérebro pra pensar. Não fica pegando build pronta. Não quer que eu te passe a build completa aqui. Porque vai chegar um jogo. Que você vai precisar mais de MR. Ou que você vai precisar mais de armadura. Ou que você vai precisar de QSS. Então você tem que ter esse jogo de cintura. Pra aprender o que você precisa buildar em cada situação. O próximo da nossa lista é o Afelius. Afelius você começa com Chuva de Canivete. Depois você escolhe entre Força do Vendaval ou Gumi. Força do Vendaval se você precisar do Dash. Caso contrário pode fazer o Gumi tranquilo. E aí a gente tem um impasse aqui de 3 itens. Então pode ser Dominique. Ou pode ser Sedenta por Sangue. Ou pode até ser o Canhão. E aí você vai escolher de acordo com a partida. Então eu tô precisando de mais penetração de armadura. Pode fazer Dominique. Quero mais Life Shield. Faço a Sedenta por Sangue. Quero Range. Não tô conseguindo bater. Canhão vai funcionar muito bem pra você. Então você escolhe de acordo com a partida. E também mescla esses itens depois na build. Faz eles depois. Caso você tenha feito Dominique primeiro. Você pode fazer a Sedenta depois. Entendeu? Vamos para Zaya agora. Zaya, mesma coisa. Chuva de Canivete. Mano, praticamente todos os campeões aqui. Você vê que tem Chuva de Canivete. Ou bem roubado o item. Depois você segue pra Adagas Rápidas. Depois Canhão Fumegante. E aí depois fica a Situacional. Dominique ou Sedenta por Sangue. Você pode escolher um dos dois de acordo com a partida. O último item. Situacional. Você vai escolher. Você pode escolher. Você tem a livre escolha. Olha que maravilha. Você pode escolher a QSS. Pode escolher a GA. Quiser fazer uma Randuin. Pode fazer uma Randuin. Quer fazer uma Thornmail. Também pode fazer a armadura de espinhos. Pode fazer também. Enfim. Escolha aí. Use sua imaginação pra escolher o item situacional que mais se adequa à partida que você tá jogando. E agora o ratinho. Twitch. Twitch é uma build bem, cara. Uma build bem, bem, bem bizarra assim, velho. Você começa com a espada do Redestruído. Depois você vai pra Hunan. Depois você vai pra Guinsoo. Então praticamente é só item de Attack Speed. Você vai ter bastante Attack Speed aí. Vai ter que saber kaitar igual um deus. Não vai dar pra ter aquele kite do Gordox. Senão o negócio vai ficar feio pro teu lado, meu querido. E aí é situacional. Então você pode fazer o mesmo esquema. Lash Whisper. Que é o Dominique. Ou você pode fazer também uma BT. Que é Sedenta por Sangue. Enfim, use a sua imaginação, criatividade e inteligência pra fazer uma boa escolha desse item situacional. Você já sabe a build que você tem que fazer pra cada campeão. Já te passei a build. Mas talvez você não saiba o que você tem que fazer pra carregar uma partida. Talvez você seja um AD Carry ruim e ainda não saiba. Talvez você seja um AD Carry bom e também não saiba disso. Então pra você aprender a jogar de AD Carry. Pra você entender o que um AD Carry ruim faz e o que um AD Carry bom faz. Eu tenho um vídeo pra te mostrar isso. Ele tá passando na tela agora. Agora clica nesse vídeo pra você entender o que um AD Carry bom faz e o que um AD Carry ruim faz. Clica nesse vídeo agora e eu te vejo lá.